Aplausos Aplausos Dá mi nesnos, nesnos и zakrila Za da trebna az po tvojita di nana Neka do Jacobsa da se amantes Даже od lction, ob oraze se pogubi Neka do Jacobsa da se amantes Eu difícil de descanso, de descanso Que de descanso, porque eu soube que se descanso E intoço a gente que derrhe E infanto, mas na Peterna se καixou Que de Withinço a gente que derrhe E Whiten que Ohino queiene que fará Que ele tinha que ir anf ال� papar Porque de descanso, mas na Peterna se pertene A na cústos e na tia vrã A se o lisa, o lisa, o lisa, o mâgete Nós de nós teamos, sim, amere de Dê-nê-vô, né, dê-nê-vô, de som São, no bovenho, que eu Dê-nê-vô, né, dê-nê, dê-nê-vô, de som São, no bovenho, que eu Se morde e tudo isca, que não se esqueça, se não tisca Mas a gente se obedece, mas a gente se não tiava Se morde e tudo isca, que não se esqueça, se não tisca Mas a gente se não tiava, mas a gente se não tiava Se morde e tudo isca, que não se esqueça, se não tiava Mas a gente se não tiava, mas a gente se não tiava Se morde e tudo isca, que não se esqueça, se não tisca Mas a gente se não tiava, mas a gente se não tiava Se morde e tudo isca Obrigada 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 Obrigada